Receita deliciosa para você substituir o pão no café da manhã. E melhor ainda, sem glúten! Para começo de conversa, eu peguei uma cenoura esquecida na minha geladeira, descasco com um descascador de legumes, isso é muito prático. E então eu ralo na parte grossa do ralador. Já tenho aqui a minha cenoura bem raladinha, transfiro para um bowl, adiciono dois ovos. Enquanto isso, coloque aqui nos comentários, você gosta de receitas que substituem o pão no café da manhã? Acrescento 4 colheres de tapioca, sal, pimenta do reino, orégano, mexo bem, dou uma bela homogenizada e acrescento 1 quarto de xícara de leite. Essa receita você pode fazer em uma frigideira comum ou então naquelas sanduicheiras elétricas. Pincela um pouco de manteiga, deixa aquecer bem, e então coloco toda a massa. Agora é o seguinte, fogo baixinho, tampado, a hora que perceber que ela está bem sequinha, vire com a ajuda de um prato. E eu vou rechear, mas é opcional, eu escolhi rechear com requeijão do tipo bem cremoso. Sem miséria, eu gosto bem recheado. Agora é só fechar e acrescentar umas fatias de queijo. Eu estou utilizando queijo prato. E um pouquinho de orégano também vai fazer uma diferença no sabor e no visual. Essa panquequinha é uma delícia, eu faço sempre no meu café da manhã. Tenho certeza que vocês vão amar. Ah, olha só, trago várias ideias. Ao invés da cenoura ralada, você pode utilizar abobrinha ralada, frios, queijo branco com tomatinho e orégano, até brócolis. Vai ficar uma delícia qualquer uma dessas opções. Gente, olha que delícia. Viram? Poucos ingredientes, poucos minutinhos. Olha esse recheio e esse queijo. E a fofura dessa panquequinha. Gostou? Então não esqueça. CCC. Curte, comenta e compartilha. Beijo da Cami. Tchau.